Olá, o Sintonia está no ar. Hoje vamos conversar com a empresária, artista plástica e agora também escritora Miriam de Souza. Prazer enorme tê-la aqui no Sintonia. Prazer muito grande, Adalgisa. É muito agradável lhe reencontrar, não é? E as nossas histórias se cruzaram em muitos momentos das nossas vidas, né? Inclusive vem desde a época da sua mãe, que foi minha amiga dentro de colégio, nós estudamos no Colégio das Neves, éramos da mesma turma. Ela, inclusive, foi a primeira namorada de Carlos Alberto, né? Então tem muitas histórias que vêm se cruzando muito atrás, né? E é bom a gente estar aqui justamente pra relembrar e contar um pouquinho também dessa história. Pois é, muito bom, muito agradável. Fico muito feliz de reencontrá-la. E feliz também demais pelo livro, né? Amor Sem Limites, Minha Vida com Carlos Alberto, Miriam de Souza. Como é que surgiu a história desse livro, dona Miriam? Porque resumir essa vida com Carlos Alberto não deve ter sido fácil. Apenas em 550 páginas realmente foi uma tarefa muito difícil. É tanto que a Micarla falou, mãe, como é que você escreve um livro de 550 páginas? Quem vai ler? Falei, filha, era impossível escrever a minha vida com seu pai em 100 páginas apenas. Era impossível. E eu tentei resumir. Aliás, tem só um 10% da história. Eu tentei simplificar, resumir e deu nessa maravilha que foi. Graças a Deus, os retornos, os feedbacks têm sido muito positivos. As pessoas que têm lido, tem pessoas que já me sinalizaram, que já leram duas vezes, estão entrando para a terceira vez, né? É porque a gente vai relembrando coisas. É como se estivesse realmente revivendo, né? É. Quem conviveu comigo na minha infância, na minha juventude, acompanhou a minha vida com Carlos Alberto, tem curiosidade de, inclusive, de reviver junto comigo as experiências que eu vivi. Ontem eu almocei na casa da minha filha Rose e a minha neta Yasmin chegou para mim e disse Vovó, como é que você me fez chorar tanto? Eu terminei o livro desmanchada em lágrimas. Minha filha, era impossível falar do desfecho final, do momento final de seu avô com muita alegria. Lógico, a partida dele foi muito dolorosa, então ela me fez esse relato ontem. E é bom que fique o registro para quem viveu realmente o tempo, né? De Carlos Alberto e também para as gerações futuras, no caso até dos netos dele, né? De certa forma, o início desse livro, eu pensava em escrever alguma coisa para deixar para os meus descendentes. Para as minhas filhas, para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tetranetos, porque assim, eu relatei a história da nossa família, inclusive para mim foi muito importante, porque eu me dediquei a pesquisar, porque muita coisa que eu ouvia falar não correspondia à realidade. E eu fui procurar ainda os tios que ainda estão vivos, irmãos da minha mãe, pessoas da época de papai e de mãe, né? Que eu fui procurar saber a história, inclusive, do êxodo da nossa família por parte de mãe, que foi toda para o interior de São Paulo. E lá eles se firmaram e criaram filhos e a família cresceu no ano passado. Miriam Aparecida, que é minha prima, fez um encontro da família, juntou quase 80 pessoas. Então, a família cresceu muito. A família, a grande parte da família, reside em São Paulo, na capital e no interior, em algumas cidades, circunvizinhas de São Paulo. E o interessante do livro é que é uma leitura gostosa, é uma leitura que a gente realmente vai vendo. Por exemplo, aqui eu vi a história, você cita também, a senhora cita minha mãe, né? Aqui tem Arlete, minha mãe, que está aqui no livro também. E isso, assim, é muito emocionante, dona Miriam. É porque, assim, Arlete foi a primeira namorada de Carlos Alberto. Eu não tinha como falar de Carlos Alberto, só se eu não tivesse conhecimento, né? Mas Arlete era minha amiga de colégio, nós tínhamos uma relação muito próxima. E Arlete falava do namorado que eu não sabia quem era, né? E quando eu me apaixonei loucamente por Carlos Alberto e descobri, por acaso, que Arlete era namorada dele, eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, jamais eu vou tomar o namorado da minha amiga, né? Então, quando nós saímos de férias, que voltamos, Arlete me contou que tinha acabado o namoro. Eu falei, ótimo, agora está na hora. Porque tem um detalhe, nesse período, eu era loucamente apaixonada por Carlos Alberto. Mas Carlos Alberto não sabia nem que eu existia. Então, era uma paixão platônica que... Eu dizia até muito pra ele, eu lhe amei três anos antes de você me conhecer. Então, você tem a obrigação hoje de me amar mais do que eu a você. Porque eu tenho três anos de crédito de amor com você. Então, a relação foi muito interessante, porque quando a Arlete me disse que tinha acabado o namoro com Carlos Alberto, que depois eu fui saber que o Carlos Alberto, que eu era apaixonada, era o mesmo Carlos Alberto que era namorado da sua mãe. Então, quando ela me disse que tinha acabado o namoro, eu falei, ai, que coisa boa! Agora eu posso investir nessa relação, né? Agora, o interessante também, dona Miriam, ele tinha uma memória privilegiada. Muitos anos se passaram, né? Agora eu vou lembrar também, por exemplo, eu terminei o curso de comunicação social, fui trabalhar de jornalismo, fui trabalhar na TV Ponta Negra, cheguei lá, conheci Carlos Alberto, mas fiquei calada na minha, não falei nada. E ele olhou pra mim e disse, você é filha de Arlete? Então, assim, ele lembrou, ele disse que eu era parecida com a minha mãe, e ele lembrou, quer dizer, ele tinha realmente uma memória, assim, visual. Não, e assim, existiu uma relação muito forte entre eles dois, né? O primeiro namorado, a primeira namorada, não sei se ele foi o primeiro namorado de Arlete, né? Foi também. Foi também, então pronto. Os primeiros a gente nunca esquece, né? Então, realmente, a sua imagem física lembra muito Arlete, quando era menina, quando era jovem, quando era já um pouco menos madura do que tá hoje, né? É, exato. Então, o livro surgiu há uns 19 anos, a senhora falou, que assim, que tinha esse pensamento, essa ideia, esse objetivo de escrever o livro. Olha, desde que Carlos Alberto faleceu, que eu planejo escrever este livro. Só que cada vez que eu tentava iniciar, era como se abrisse uma chaga e era muito dolorido. Então, eu guardava tudo e achava que não era aquele momento. Então, eu precisei que passassem 19 anos para que eu pudesse ter a coragem de acessar as gavetinhas da minha memória e começar a contar essa história que foi tão linda, uma história de amor tão linda. Então, realmente, foi... os primeiros anos foram muito difíceis. E foi muito interessante, porque em maio de 2016, eu estava participando de um congresso em Porto Seguro, na Bahia. Eu estava com uma pessoa de Natal e ela, a gente conversando nos intervalos, ela comentou comigo. Dora Miriam, nós esperamos, nós esperávamos que a senhora um dia escrevesse um livro contando a sua história com Carlos Alberto. Eu disse, mas um dia eu ainda vou escrever. Ela disse, um dia quando? Isso está muito vago, porque a senhora não tem coragem, não pega aquele caderno que está ali na frente e não escreve o dia que a senhora vai lançar este livro. Aí eu me senti assim, acuada, né? Eu falei, que menininha atrevida essa? Aí eu olhei para ela, peguei o livro, peguei a última parte e escrevi. Lançamento do livro de Carlos Alberto. Isso era maio de 2016. Lançamento do livro de Carlos Alberto. 26 de dezembro de 2017. E guardei. Ela disse, pois eu vou ficar esperando, viu? E o ano de 2016 terminou. Começou o ano de 2017 e começou aquela coisinha me incomodar. Cada vez que eu me lembrava daquela página, eu dizia, eu tenho que encontrar aquela página. Eu sabia que era o aniversário do Carlos Alberto, mas eu queria a confirmação do que eu tinha escrito. Eu coloquei assim, inicialmente o título do livro era O Calvário de um Herói. Aí o Calvário de um Herói é muita dor, é muito sofrimento. Carlos Alberto não combina com dor e sofrimento. Carlos Alberto combina com alegria. E ao longo da escrita do livro foram quase 10 títulos que foram surgindo. Cada hora a gente mudava o título, cada hora se mudava. Resultado. Aí quando começou 2017, eu falei assim, eu tenho que começar a escrever esse livro. Quando eu peguei o caderno que eu vi que era no dia 26 de dezembro, que eu tinha me comprometido com ele de lançar o livro, eu procurei meu irmão, eu não tinha noção como é que eu começava. Meu irmão é escritor e uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que eu tenho uma relação muito forte. E eu falei, Marquinhos, eu preciso que você me ajude a começar a escrever o livro de Carlos Alberto. Aí nós decidimos como é que iríamos fazer inicialmente e eu queria que cada filha tivesse um capítulo no livro. E começamos inicialmente a fazer entrevistas, pegar depoimentos de amigos de Carlos Alberto. O primeiro que eu convidei foi Zé Maria, que fazia parte do Dejeto. Zé Maria e Elson. Consegui gravar essas entrevistas. E a terceira entrevista eu fiquei tentando gravar, mas a minha agenda não coincidia com a de Dr. Emetério Gugel. Que Dr. Emetério foi diretor da Rádio Caburgi na época que Carlos Alberto foi pra lá. Então, eu falei assim, se eu estou querendo lançar esse livro no dia 26 de dezembro, isso já era final de maio. Eu falei assim, não vou, não vou chegar nessa época com esse livro pronto, porque a minha agenda, eu estou tendo dificuldade de encaixar com as agendas dos entrevistados. Aí comecei, já comecei a redigir alguma coisa. Aí Marcos Valério me informa que tinha se aposentado e estava indo morar em Campinas, em São Paulo. Eu falei, pronto, agora vai ficar mais difícil ainda. Aí liguei com uma amiga de Micarla, Lúcia Rocha, pra ver se ela me ajudava, porque ela já escreveu vários livros com várias pessoas. Aí ela disse, Dona Miriam, pra dezembro a senhora esqueça, porque é inviável, não tem a menor possibilidade. Eu fiquei meio frustrada e continuei escrevendo, que eu ia me lembrando, eu ia anotando, eu ia guardando, arquivando. Aí Rose me chama e diz, mãe, eu estive com Edson Soares e marquei uma reunião com a senhora pra amanhã. Aí Edson veio reunir comigo, aí me perguntou, eu disse, olha, eu quero lançar o livro no dia 26 de dezembro. Isso nós já estávamos em junho, junho, já fim de junho. Aí ele disse, olha, depende da disciplina da senhora. Se a senhora quiser lançar o livro e se a senhora tiver disciplina, a gente lança. Aí eu disse, eu vou me dedicar só a isso agora, esses quatro meses. Aí ele disse, então pronto, então a gente consegue. Aí começamos, qual foi a técnica que agilizou muito? Primeiro a gente passou o primeiro mês de julho planejando o que a gente iria fazer e passamos o mês gravando todo o livro. Então eu pedi pra ele pra gente gravar do final, que pra mim era o mais doloroso. E eu tinha medo se a gente deixasse pro fim, quando eu chegasse lá eu não conseguisse. Então eu digo, já que eu estou disposta a fazer isso, eu quero começar pelo mais difícil, eu quero começar do fim. Então nós gravamos os últimos oito dias de vida dele. Então, quando eu procurei o médico, quando o médico me disse que não tinha mais o que fazer, nos liberou pra vir passar o Natal em casa, porque daqui nós íamos fazer a última tentativa nos Estados Unidos, no médico que estava fazendo experiência com talidomida e mieloma múltiplo e estava tendo sucesso. Então nós marcamos, inclusive, a saída pros Estados Unidos no dia 5 de janeiro. E Silvio Santos tinha nos conseguido, inclusive, uma UTI no ar pra nos levar. E nós íamos passar o Natal em casa com a família. Nós chegamos em Natal no dia 18 de dezembro, no final, no começo da noite, e ele já vinha muito mal. Então eu comecei daí, chega a arrepia, né? É, vem as lembranças. É, vem as lembranças todas e o corpo, as memórias todas estão no corpo, né? Então, foram muitos litros de lágrimas derramadas, muitos. Os últimos momentos. Os outros momentos, né? Porque aí... Ele conversava ainda? Não, até o último dia, ele falou até o dia 21 de manhã. O último, a última palavra que ele disse foi Miriam. Eu tinha me levantado e eu fui no banheiro escovar os dentes. Quando eu escutei o grito dele, Miriam! Porque eu corri, que eu cheguei, ele já não falou mais. Então, eu fiquei com ele o dia inteiro e nesse dia, muito cedo, a mãe dele chegou lá em casa com o pai. Eu chamei ela e falei, olha, está na hora da senhora fazer a sua despedida com o seu filho. Ele não vai poder falar com a senhora, mas ele vai lhe ouvir. Diga tudo o que a senhora precisa dizer para ele. E depois, isso foi a manhã toda, eu fui com a mãe e depois do almoço eu fui para o quarto. Conversei muito com ele. Foram mais de três horas de conversa e ele só fazia apertar a minha mão e balançar com a cabeça, confirmando que estava entendendo tudo o que eu estava falando. Então, eu fiz o retrospectivo da nossa vida, os nossos sucessos, os nossos insucessos, as nossas loucuras de amor, as coisas boas, todas as coisas boas. Eu revivi com ele naquele momento e nós choramos muito juntos. Ele apertava a minha mão e chorava muito e soluçava. E depois que eu saí do quarto, já era próximo, começando a anoitecer, eu chamei o Micah e falei, filha, vai conversar com o seu pai. Eu me arrependo de não ter feito a mesma coisa com Rose e com Priscila. Porque aí ela conversou muito com ele e foi muito, muito forte. E depois, ao longo do dia, ele ficou como... Depois da conversa que eu tive com ele, era assim, como se ele já estivesse no outro plano. Ele só fazia virar os olhos e rir. E como o bebê, quando está adormecendo, não tem aquele estágio que ele fica virando os olhos e rindo, sem nada, porque você não sabe por quê, ele ficou daquele jeito. Então, com o passar do dia, eu já... O médico conversou conosco e nos disse que estava chegando a hora que nós estivéssemos preparados. Então, aquele final de dia realmente foi muito difícil. Aí já não deixamos mais ninguém entrar no quarto, porque as defesas dele estavam muito baixas. Então, foi só a família. E quando deu 10 horas da noite, eu pedi a todos os parentes, os amigos, a casa estava cheia, muita gente, muita gente. Eu pedi que todo mundo fosse para casa. Porque eu falei assim, ó... O médico me disse que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês. Então, a gente não tem previsão quando vai acontecer. Mas eu prometo a vocês que na hora que acontecer, eu chamo todos para cá. Então, esse passo a passo eu conto todo no livro. Então, isso foi muito dolorido. Foi assim, quase que impossível chegar no final. Ele era uma pessoa muito apegada à família, né? Muito. Muito cheio de vida, assim. Tinha muitos sonhos ainda, né? Ele planejou a vida toda se aposentar quando chegasse aos 50 anos. E ele dizia para mim, quando eu completar 50 anos, nós vamos viver a nossa vida só viajando. Então, ele descobriu a doença aos 49, né? Não deu tempo para ele realizar os sonhos e os desejos dele, que era desfrutar da vida. Então, essa história também sirviu para a nossa família muito fortemente, porque não adianta só você trabalhar, trabalhar, trabalhar para morrer. Você precisa também ter o seu tempo com a família, porque pode ser que não dê tempo você desfrutar, né? Então, esse desfrutar da presença da família. E como ele era um homem, um profissional muito exigente, principalmente com as filhas, porque era assim, para o público, ele fazia elogios imensos para as meninas. Aí elas são muito competentes, elas são quem me ajudam, mas em casa o negócio pegava. Porque assim, ele cobrava muito, era assim, super exigente com elas. Elas tinham que fazer tudo com excelência, não podia falhar. E isso era muito difícil para elas, porque ele queria, no íntimo dele, que as meninas fossem tão competentes quanto ele. Só que ele já tinha vivido muito para aprender o que ele aprendeu. Ele já tinha passado por muitas, subido muitas escadas até chegar naquele momento. As meninas estavam iniciando, então era normal que elas pudessem falhar em alguma coisa. Mas ele era muito exigente com elas na privacidade, em casa. Foram quantos anos de convivência, dona Miriam? Eu comecei, eu me apaixonei por Carlos Alberto, desde quando eu me apaixonei, né? Eu tinha 12 anos, ele tinha 15. Então, nós namoramos dos 15 aos 19, né? E casamos, passamos 30 anos casados. Foram anos de muitos desafios, né? Porque ele era um homem muito sonhador, ele era muito empreendedor, ele queria fazer tudo ao mesmo tempo. E eu e ele sozinhos, a gente não dava conta, né? Então, pelo menos vieram 3 filhos, eu precisava ter tido uns 20 filhos para poder ter conseguido realizar a metade do que ele queria. Porque realmente ele era uma pessoa que viveu intensamente tudo o que fez na vida, né? E isso ele deixou realmente como marca. Todo mundo que conviveu com ele tem essa lembrança muito forte. Assim, quais são os momentos, assim, que muitos são inesquecíveis, mas assim, que estão aqui no livro, que mais marcaram, assim, que a gente pudesse citar uns 3. Olha, o nascimento das nossas 3 filhas realmente foram 3 momentos muito especiais. Inclusive, o nascimento do nosso filho que nasceu e que morreu. Que foi muito dolorido para ele, porque foi o primeiro homem que ele foi pai e que só teve condição de sobreviver 38 horas. Então, isso mexeu muito com ele e foi muito difícil. E o nascimento da nossa mais nova filha, que foi a TV Ponta Negra, né? O grande sonho dele era ter uma rádio. Que ele, como radialista, ele queria ter uma rádio. Mas no dia da inauguração da TV Ponta Negra, realmente foi um momento muito especial. Porque realmente ele gostava muito. Era uma coisa natural, né? E a senhora acompanhou desde o início, porque conviveu com ele sempre. A senhora acompanhou o início no rádio, o início na comunicação, o início na política, né? Viveu todos esses momentos. Eu até costumo dizer o seguinte. Eu acompanhei o caso do Alberto e eu sempre estava do lado dele. Embora que não aparecesse. E o que nós aprendemos na vida foi um ensinando ao outro. Eu tinha 12 anos e ele tinha 15 quando nós nos conhecemos. Então, nós éramos dois adolescentes. Então, nos casamos muito cedo. Eu tinha 19. Com 20 anos eu fui mãe. Ele casou com 23 anos. Então, nós éramos muito jovens quando nos unimos. E eu sempre estive com ele, partilhando de toda a vida dele. E sempre estimulando e sempre o apoiando. Outro dia eu mexendo nas coisas, porque nesse momento agora, eu revirei minhas gavetas todas. Aí não foram só as gavetas da memória, mas foram as gavetas todas mesmo. Encontrei relíquias. Encontrei, inclusive, declarações dele que me surpreenderam. Tudo que ele ia fazer, ele conversava comigo. Ele tomava decisões depois de a gente conversar. E ver o que valia a pena ser feito. Mas a desistência dele, quando em 96 ele desistiu de ser candidato a prefeito de Natal, aquilo ele não combinou comigo. Então, foi um choque para mim. Inclusive, eu fiz uma carta muito sofrida que não me sentia mais importante na vida dele, porque ele tinha tomado aquela decisão. Eu não tinha comentado, não tinha feito nenhum comentário comigo. Eu soube no ar, como todo mundo tomou conhecimento quando ele foi para o ar e falou que não seria candidato. E agora, eu mexendo nas gavetas, encontrei declarações dele, ele relatando por que ele tinha tomado aquela decisão. Inclusive, a decisão, inclusive, de não comentar nada comigo. Aí foi que eu fui entender, né? Entendeu? Entendi e compreendi. Além do livro ser rico em histórias e momentos como esse, assim, bem peculiares, tem muitas fotos, né? Que a gente está revendo aqui, fotos assim que marcaram, né? Ele bem jovem, né? Ele na comunicação, ele na política. A senhora tinha tudo isso guardado, dona Miriam? Aliás, foi difícil, foi escolher, foi fazer essa escolha. A seleção, né? Eu tenho um quarto de documento e de fotos guardadas de Carlos Alberto. Eu encontrei, inclusive, a nota do jornal falando do nosso noivado. Tem uma foto aqui dos 15 anos. Meus 15 anos. Foi nesse dia que nós começamos a namorar de verdade. Eu mandei um telegrama para ele. Difícil foi conseguir o endereço dele para mandar esse telegrama. Mas eu consegui, deu o meu jeito, arquitetei um plano e consegui. Eu tive a ajuda da Dilsa, né? E a Dilsa conseguiu para mim o endereço dele. Eu mandei um telegrama para ele convidando para o aniversário. E ele compareceu. Foi muito... É muita história linda. É muito gratificante ficar revendo, revivendo. Claro que tem dores também. Tem muitas saudades. Muitas saudades. Muitas saudades. Como é que se convive? A saudade é difícil. A saudade, a gente pensa que passa. Não. Ela aumenta. Cada ano que passa, a saudade é maior. Porque a nossa vida foi muito intensa. Nós vivíamos tudo com muita intensidade. E a gente não consegue, inclusive, em família, se reunir e não falar sempre das histórias de Carlos Alberto, das histórias que a gente viveu em família. Tem sempre alguma coisa para a gente relembrar. Sempre. Aqui, olha, em março de 1974, um vereador já sonhando com voos mais altos à Assembleia Legislativa. Com certeza. Ele bem jovem, elegante, vaidoso que era. Esse paletó tem muita história. Porque esse paletó, o Fernando Luiz se apresentou em chacrinha com ele. E tinha um humorista que também, Carlos Alberto, depois que o Fernando Luiz usou, o Carlos Alberto também prestou para esse humorista e ele fez muitos shows com esse paletó. Esse paletó, muita gente tem foto com ele. Algumas pessoas. E livro, por exemplo, ele comentava se ele queria escrever um livro no futuro. Eu acho que com certeza ele teria pensado. Ele tinha muita vontade de escrever um livro contando da vida dele. Porque assim, a vida de Carlos Alberto, como homem simples, como um menino simples que ele era de uma família simples, é uma história para ser seguida por muitos jovens. Porque ele nunca se acomodou. Ele sempre se desafiava. Ele sempre buscava atingir o sonho, as metas que ele predeterminava. Então, qualquer um pode. É só querer. É, realmente. Porque assim, ele começou a história dele praticamente do nada. Se descobriu um grande comunicador que era. Depois entrou na política. Trouxe a TV, naquela época a TV, né? A afiliada do SBT. A primeira comercial do Rio Grande do Norte. Quer dizer, ele sempre tinha uma visão lá na frente. Sempre. Ele pensava, o que ele planejava acontecia 30 anos depois. Era impressionante. Era. E era natural, assim. Natural nele. Naturalmente. E ele gostava muito de televisão, de comunicação. Era impressionante. Incrível. Eu digo até, eu digo muito o seguinte. Quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, Ele foi um grande mestre. Aprendeu muito. E se habilitou para ir para qualquer lugar do mundo trabalhar em televisão, né? E observava tudo. Era um grande observador. Grande observador e muito exigente. É verdade. E o livro está disponível para quem quiser comprar? Está, sim. O livro está na livraria do Natal Shopping, na leitura. O livro está nas livrarias Câmara Cascudo. O livro está na Banca do Tota. Inclusive, na Zona Norte, na livraria também Câmara Cascudo. Na Zona Norte do Shopping, na Banca do Tota, na Banca do Marcelo do Ateneu, na revistaria, na vestiaria Ponta Negra, na Estrada de Ponta Negra, na Roberto Freire. Então, tem alguns outros pontos que eu ainda não consegui gravar, mas eu sei que nesses aí já estão. Então, vale a pena o amor sem limites e sem fim também, né? O amor infinito. O amor, o amor verdadeiro, ele é eterno, né? Porque é incrível, não acaba nunca, não acaba nunca. É verdade. É uma grande lição, dona Miriam, que a senhora deixa para essas gerações também de hoje, que às vezes são tão, assim, atropelam muitas coisas, né? É uma geração bem diferente, né? Não existe mais nem essa história desse romantismo. De conquista, é. De conquista, de toques, porque hoje todo mundo é no telefone ou é na internet. Então, não sei como será, daqui a algum tempo, como é que as pessoas vão se relacionar. Porque a internet é uma coisa muito boa, é. Mas aproxima os distantes, aproxima. Mas distancia os próximos, infelizmente, né? Mas uma coisa é certa, o amor em todas as gerações, em todas as épocas é importante. Vai, é preciso existir amor, né? Para poder se firmar as relações, porque o amor é que aprofunda esses elos. É o amor que você se torna acessível e poder ser tolerante, né? Porque quando não existe amor, muitas vezes a primeira, a primeira divergência de um casal já se separa, né? Porque eles já se separam. Então, é o amor que os mantém ligados. Que os mantém ligados, né? O amor é o mais importante. E a gente continua a nossa entrevista aqui com Dona Miriam de Souza. Agora também vamos mostrar um pouco da artista plástica, né? Que tem quadros belíssimos. A arte plástica, as artes plásticas entraram na sua vida, também foi lá perto do falecimento de Carlos Alberto. Foi no próprio Hospital Alberto Einstein que existia um projeto lá que chamava o Projeto Carmin, que era arte nos hospitais. E quando Maria Eduarda nasceu, no dia 28 de outubro de 98, Carlos Alberto despertou o desejo de fazer um cartão dando as boas-vindas à primeira neta. E quando foi no dia seguinte, eu falei, vamos fazer o cartão. Ele estava muito ruinzinho, estava muito abatido e disse, vá você e faça. Aí eu fui, entrei no projeto, cheguei lá na sala do projeto, falei com Eduardo Volarieri, que era o diretor do projeto. E Eduardo me disse, é, me mostrou uma porção de livros dos clássicos, Monet, Renoir, vários, né? E eu fui ler, ele disse, foi ler, vê o que você acha que é interessante. Então eu me apaixonei pelo Jardim de Monet. Eu falei, eu quero um jardim desse, um anjo chegando nesse jardim. A ideia era um anjo chegando à terra. E eu comecei a pintar e naquela noite eu só consegui dormir depois que eu pintei mais três telas. E não parei mais. Durante o período, aí foram uns 30 dias ainda, Carlos Alberto no hospital doente, eu pintei mais de 40 telas nesse período. É tanto que a sala só tinha telas minhas e algumas pessoas passavam e diziam assim, tem um artista plástico aqui no hospital. E eu ficava toda orgulhosa, né? Porque eu me sentia ainda muito, muito principiante, não me sentia nem pensar que fosse artista plástico, né? Mas foi no momento de dor que eu realmente descobri que eu tinha um potencial que nem eu sabia que tinha. É, exato, né? Se descobriu naquele momento. E as primeiras telas, o que é que saíram das primeiras telas? As primeiras telas era uma compensação da dor com a vivacidade das cores. Eu gosto muito de muito amarelo, muito vermelho, muito lilás, muitas cores, muito colorido, sempre muito colorido. E durante o período que eu pintei, lá foram muitas telas com muitas cores. E ele chegou a ver algumas já. Ele chegou a ver, inclusive ele chegou a pintar uma tela. Ele pintou a tela que inclusive está no livro, foi a única tela que ele pintou, foi a única obra de arte que ele deixou pronta. Foi uma tela que era... ele pegou o pincel e usou e fez assim... Em um minuto ele desenhou uma tela e me entregou o pincel. Algumas pessoas veem como um lobo saindo de um lamaçal querendo se livrar daquilo. Outras pessoas veem como um pássaro em voo, em perigo. Então, cada pessoa que olha, faz uma leitura especial. Interpreta de uma forma, né? É especial. E o que é que ele disse na época, assim, que a senhora se descobriu uma artista plástica? Ele achava ótimo, né? Porque eu ficava noites inteiras, como no final. No último mês dele foi muito difícil. E a pintura pra mim era uma compensação. Como ele não dormia, e ele não me deixava dormir, porque ele tinha muito medo de alguém entrar e fazer alguma maldade com ele. Então, ele só dormia se eu ficasse acordada. Então, eu levava a bancada pra dentro do banheiro, eu ficava na porta do banheiro, pintando e olhando pra ele. Qualquer movimento eu já tava do lado dele. E ele dizia assim, que bom, pelo menos você... a noite passa mais rápido, né? Então, eu dormia duas, três horas por noite. Uma... no final era uma hora por noite, duas horas no máximo, porque aí, quando ele me via, que eu tava muito cansada, ele dizia, vá dormir agora, que agora eu vou ficar acordada. Mas, daqui a pouquinho, ele já me chamava. Acorde, que eu já quero dormir de novo. Então, a gente fazia essa mudança de turno no final. Ele ficava acordado enquanto eu estava dormindo, e ele dormia enquanto eu estava acordada. Teve essa sintonia, esse companheirismo até o final, né? Até o fim, graças a Deus. Foi muito especial. E foi naquele momento que ele mais precisou de mim. Eu me encontrei porque ele... Sempre quando ele ia dormir, ele fazia uma oração. E sempre que ele sonhava, ele falava também, como eu estou falando com você. Então, eu tenho muitas fitas gravadas dele. Ele dormindo, falando. Dormindo, falava. E ele criou um critério todos os dias. Antes de dormir, ele fazia uma oração. E eu gravava sem que ele percebesse. E eu tinha sempre o gravador em cima da bancada, da mesinha de cabeceira, no pause, para não incomodar. Então, quando ele começava, eu acionava. É tanto que, normalmente, não tem os começos das orações, nem dos sonhos. Então, tem uma fita muito linda, que ele agradece a Deus pela minha vida, e diz, Senhor, tu colocaste na minha vida a companheira que eu precisava para esse momento. E cada vez que eu escuto aquilo, eu morro de chorar, né? Porque ele fala com muita dor, com muita, assim, já visualizando, vislumbrando uma saudade muito intensa, né? Porque no dia que nós, no dia que eu fiz a minha despedida com ele, no dia que ele estava sem voz, que eu disse para ele, eu sei que o que vai lhe incomodar mais, quando você partir, quando você chegar do outro lado, vai ser você olhar para o lado e não me ver. Aí, ele apertando a minha mão, a lágrima correu no olho. Aquilo, realmente, foi uma imagem que ficou muito fortemente marcada no meu inconsciente. Então, a gente tem uma ligação muito forte, né? Então, não era nesse momento que ele estava precisando de mim, que eu iria deixá-lo sozinho. Então, eu estive com ele 24 horas durante os dois anos e oito meses que ele esteve no hospital, o tempo inteiro, todo o tempo que eu pude. Foi uma doação também, né? Totalmente. Não poderia ser diferente, né? Porque ele era um excelente companheiro, ele foi o amor da minha vida, né? Então, não tinha como ser diferente. Eu faria tudo do mesmo jeito. Mas a gente fala também de Carlos Alberto, mas não tem como dissociar Miriam de Souza, que foi uma mulher que realmente marcou também a época. E após o falecimento de Carlos Alberto, é como se a senhora também se renovasse. Mãe, avó, empresária, artista plástica, como é que foi viver também essa nova fase? Foi muito difícil, porque Carlos Alberto era o nosso referencial, Carlos Alberto era a nossa estrutura emocional. Carlos Alberto era um companheiro que estava presente em todas as horas, como eu era uma companheira que estava todas as horas presente na vida dele. Então, de repente, tirá-lo desse contexto foi muito difícil. No dia seguinte, quando ele faleceu, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Porque até então, eu estava 24 horas do dia cuidando dele. No dia seguinte, eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer agora? Nada, não tem mais o que fazer. Então, foi muito difícil. Mas foi nesse momento que a gente, nos momentos de dor, de angústia, que nós nos agigantamos, né? Que nós buscamos dentro de nós toda a força que todos nós temos. Aquela força que é dada por Deus. É a presença de Deus dentro de cada um de nós. É a presença de Deus que nos sustenta. É a presença de Deus que nos renova. E foi nessa busca desse renovo, dessa força interna que Deus me deu, que estava dentro de mim, que eu consegui superar e continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas acontecerem. Exato. Então, vamos falar um pouquinho das telas, né? Tem telas aqui mais recentes, tem telas mais antigas. Essa linda, essa amarela. Essa é bem antiga. Essa é de 2000. Essa é de 2001. 2001. Foi uma das primeiras aquarelas que eu fiz. Eu adoro essa tela. Essa tela é muito bonita. É um girassói. Eu pintei muitos girassóis, né? Vamos colocar aqui. Pintei muitos girassóis. Essa foi a primeira, onde começou toda a história, né? Um anjo chegando à terra. Foi tão interessante, porque eu tentei fazer esse anjo voando. Ele disse, eu dizia para ele, eu não consigo fazer o anjo voando. Ele disse, então põe o anjo com os pés no chão. Aí eu coloquei os pés, os pés ficaram parecidos com o pé de pato. Aí eu disse, como é que vai se botar um anjo com os pés desse? Ele disse, então, como os pés desse, só apareceu na túnica. Aí eu consegui, esse foi o meu primeiro trabalho, né? Uma homenagem a Maria Eduarda, a nossa primeira neta, quando nasceu. Essas duas aqui foram telas que eu pintei recentemente para participar de uma exposição, inclusive na Assembleia. Foi uma exposição que teve na Assembleia no ano passado, acho que no Dia da Mulher, né? Então, essas duas eu tentei fazer uma correlação das curvas do corpo da mulher com as curvas dos instrumentos musicais. Eu tinha violão, eu tenho outros instrumentos das outras telas. Então, essas tiveram na exposição lá na Assembleia. Essa daqui foi o meu neto, Pedro, que me pediu para eu fazer uma tela para ele. Então, eu aproveitei o colorido, né? Do Romero Brito, né? O colorido de Romero Brito, porque ele libera para que nós possamos copiá-lo, né? Isso é muito bom. Então, esse aqui é o abraço de Romero Brito, né? Que eu fiz para Pedro. E esses aqui já são as obras de arte dos netos que eu já... Enzo pintou, Enzo tem cinco aninhos. e Pedro tem oito aninhos. Então, a gente... Já estão aí também... A gente... Familiarizando com as artes. Nos finais de semana, sempre a gente gosta de pintar um pouco. Então, já são telas no caminho dele, já quem sabe. É, exato. Vai despertando, vai conhecendo. Isso é bom. E também a interação entre avó, né? Isso é o mais importante. É, é o mais importante. Dona Miriam, muito obrigada pela sua entrevista, por esse bate-papo que a gente reviveu tanta coisa e poder contar um pouquinho também dessa história de amor tão linda para todo mundo que está em casa nos assistindo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Adalgiz, agradeço aos telespectadores da TV Assembleia, né? É um orgulho muito grande. E Carlos Alberto passou por essa casa também, né? Esteve quatro anos nessa casa legislativa. E, para mim, é um prazer muito grande poder participar. E eu só tenho que agradecer. Obrigada mais uma vez. E o Sintonia vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E até o próximo programa. E o Sintonia vai ficando por aqui. 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 E o Sintonia vai ficando por aqui.